Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minus. Car. Rapaziada, estamos aqui no Shopping Guarulhos, no Shopping aqui em Maia, né? E temos um belo evento de carros, eu estou até filmando aqui, porque lá está música alta, está um barulho rapaziada. Eu não sei se eu vou conseguir estar comentando com vocês lá, porque eu não sei se dá para pegar aí o áudio, mas está bem barulhento lá. Então eu vou estar filmando para vocês, mostrando os carros. É um evento de carros de luxo, mas eu já vi aqui também que tem carros normais. Então vamos lá ver esses carros, as novidades que tem aqui no Shopping de Guarulhos, aqui no Shopping Maia. Olha o barulho, já viram que o negócio está pegando lá. Então bora lá, vamos dar uma olhada nos carros aí, as novidades que tem aqui no Shopping, nesse evento de carros de luxo. Bora lá, me acompanha aí. Aqui, ainda não chegamos na parte, claro, de luxo, mas olha só que legal, um i30. Top, né rapaziada? Já temos um ali, vou até dar um zoom para vocês, olha lá. Está com cara de carro elétrico. Olha só, um belo, bela caranga dos anos 90 aí, né? Começo dos anos 80. Esse é dos anos 90. Que é o Voyagem, galera, olha só. Top, né? Está indo embora um de luxo ali, aquele é de luxo. Olha só o que encontramos aqui, rapaziada, que coisa mais linda. Está mostrando para vocês aqui. Inclusive é da loja que nós filmamos lá, ó. Da GPS Motors. Essa loja nós filmamos, olha a Lamborghini. Se os rapazes estivessem aqui, eu ia até adentrar ali para mostrar para vocês. Olha o Mini Cooper. Galera, desculpa pelo barulho. Eu não vou poder estar falando muito com vocês, mas o som está muito alto, o lugar é abafado, né? Mas olha que coisa mais linda, rapaziada. Carlos Maurício, você que gosta de Lamborghini. Olha a Lamborghini aqui. João Pedro também, que fez vídeo de Lamborghini. Vou estar postando logo mais para vocês. Miniatura escalão por 18. Olha aí, João. Olha, que bela Lamborghini para você estar vendo aqui no nosso canal. Lá dos nossos amigos da GPS Motors. A gente fez um vídeo lá, galera, na loja. Isso aí, muito top. Aqui temos, a gente já filmou na Ford, o Mustang, o AM3, olha que legal. Corvette. Vou mostrar de frente ali, rapaziada. Era bom tirando foto, né? Tem muita coisa bacana aqui. Eu vou correr para estar mostrando para vocês. Olha só essa picape da Toyota. Agradeço também o nosso amigo, Ricardo, que anunciou aí nos seus stories, do WhatsApp. E nos deu a possibilidade de estar mostrando essas máquinas, né, galera? Obrigadão aí, Ricardo, pelo seu post. E estamos aqui filmando, registrando essas belas máquinas. Olha só que coisa mais linda. Se ele estiver aqui, galera, até bater um papo com ele. E com certeza, se ele não está aqui agora, ele veio mais cedo para ver essas máquinas. E com certeza, se ele está aqui. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E vamos embora, que a multidão fica doida atrás do carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.